Bom irmão, seguindo aqui na ruta, na rota tuísca da Serra de Biapaba vou seguindo aqui para chegar no sítio Amazônia obrigado por vocês estarem nos acompanhando viva essa terra maravilhosa, viva o Brasil, viva vocês que estão nos acompanhando vem comigo, vamos escutar aqui os cantar dos anões, dos sabiás, dos pássaros, dos passarinhos vem muita galinha, e você nos acompanha, vem comigo seguindo com esse trabalho maravilhoso que eles estão fazendo aqui na serra nessa área, tive o prazer de conhecer, de falar com o irmão Leno tive o prazer de conversar com ele, e tive o prazer de voltar aqui a sua residência que é seu sítio, que é maravilhoso, precioso, família abençoada são nossos irmãos, aqui atrás tem uma criação de galinha muito bonita ó, as galinhas estão enciscando, isso não é preço só Jesus, vem comigo, vamos aqui seguindo na rota, na rota turística da Serra de Biapaba bom dia, rapaz aí tá alguns não respondem, mas não tem importância, o importante é seguir com alegria mostrando esse trabalho maravilhoso que está sendo feito pelo doutor Renato acompanhando também nosso irmãozinho César Góes César, maravilha esse trabalho que está sendo feito aí isso aí você, através do Senhor em primeiro lugar você conseguiu fazer com que esse sonho fosse realizado falta terminar, claro mas pode ser que já está 80% terminado isso aqui foi uma abenção para vocês né assim é que o seu trabalho está sendo abençoado o seu trabalho está sendo conhecido e o trabalho do doutor Renato fazer isso aqui sem cobrar nenhum sexo para essas famílias bom dia é único isso aqui é uma rota turística isso aqui é uma rota turística porque esse sítio da Amazônia tem uma história grandíssima e eu vou tentar conversar com uma pessoa só que tem algumas algumas casas sendo construídas não nesse lugar a gente encontra ainda encontramos lugar esse lugar ainda que você pode deixar sua porta aberta que você pode botar a cadeira fora para conversar com os vizinhos aqui é uma parte totalmente familiar não parte totalmente familiar aqui tem uma posada também trabalho maravilhoso grande posada muito bonita por dentro espetacular espetacular e o TV Real Cultural está fazendo esse trabalho para que com as pessoas que estão fora e aqueles que não são da cidade bom dia tchau está aí passeando com o cachorrinho né mais construções também por aqui tudo legalizado não pode cortar o mato as árvores não os matos sim as árvores não os matos você pode abrir limpar os capim já assado mas enfim quero agradecer a Deus por estar nos dando essa oportunidade viu está mostrando esse belo trabalho que está sendo feito aqui no sítio Amazônia vem comigo esse trabalho belíssimo estou aqui empurrando a a bicicleta a bicicleta porque eu quero fazer com tranquilidade para que vocês peguem a cada metro e com a bicicleta você seria mais rápido vocês não pegaria bem aqui do lado tem muitas plantações de manga banana que é o matagal vegetal matagal virgem mata virgem aqui aqui tem uma casa maravilhosa montamos mostrando para vocês o dia a dia de cada um e cada uma dessa cidade e desta que passou nesse sítio que passou rapaz vem guapo vem que passou bom dia estamos quase no natal não Feliz natal para a senhora e toda a família que Deus abençoe brevemente venha me contar sua história se a senhora me permitir viu meu nome é Aureliano e esse é o canal TV cultural mostrando a realidade de todo aquele povo maravilhoso trabalhador permite filmar não fazer a a filmagem contar a história das pessoas trabalhadoras lutadoras do nosso dia a dia que realmente o pessoal pouca gente faz esse trabalho mas eu quero mostrar mostrar para ver que nós somos pessoas do senhor séria honesta e trabalhadora viu que Deus abençoe como se chama senhora meu nome é Aureliano e seu nome Micaele então Micaele um dia eu vou passar por aqui com o permisso da sua mãe sua mãe não sua avó é muito jovem muito jovem para ser avó viu parabéns é sinal que a serra faz bem a serra faz bem para todos eu venho aqui para contar um pedacinho da sua história a história da sua família é isso que eu quero fazer um trabalho social para mostrar para nós só aqui para todo o estado do Ceará mas também para todo o Brasil para todo o mundo porque na presença do nosso pai não somos nada mas merecemos contar a história de cada um e cada um daqueles que são lutador amém fique com Deus tchau agora eu vou aqui na casa do meu cunhado César Góes vem comigo vou seguindo com essa matéria alô família alô família boa tarde bom dia né Deus abençoe a todos aqui tem outra família maravilhosa que mora no sítio aqui são um sítio precioso caminhando aqui para esse trabalho maravilhoso que estamos fazendo Deus abençoe e Deus abençoe a todos e todas que está vendo essa filmagem vou virar um pouco a câmera aqui para me mostrar um pouco para vocês verem que nós temos gente muito boa ainda simples gente realmente do nosso dia a dia gente nossa gente que dá duro e buscar o melhor para a família quando a cidade aqui na outra casita está simples bom dia bom dia estou mostrando para você aqui essa área maravilhosa Serra de Viapá Bobajara Sinta Amazônia vou seguindo aqui aqui tem outra construção para vocês verem que é um pé de jaca maravilhoso que sombra incrível vou passar por aqui olha as casas vou mostrar esse jardim jardinzinho aqui muito bem cuidado esse jardim pertence ao Cesar Góes a sua casa olha o cajouzinho ali pequenininho isso aqui faz um trabalho de tratamento maravilhoso eu penso que não tem ninguém em casa está com carro mas não passa nada vou deixar a minha bicicleta aqui e vou terminar com vocês aqui essa imagem Vem comigo estamos na entrada do Sinto Amazônia Bobajara Serra de Viapá Baceará a 250 metros do Parque Nacional Chico Mendes vem comigo se vocês gostaram desse vídeo no final dá um like e dá um me gusta Alô Luísima que Deus abençoe você e sua família estou mostrando para você a maravilha da serra para você e da cidade para que você baixe a sua saudade viu vem comigo vem comigo beijo no coração de vocês no final dê um like por favor para nos ajudar que Deus abençoe a todos a todos a todos que Deus abençoe a todos que Deus abençoe a todos